Se o presente não tem futuro, é hora de dizer que não. É preciso ser mais duro e fazer a revolução. Vivemos no grande cimo, onde vamos ter fugir. Em gosto de trocar os palhaços, este já não está em rir. Vivemos no grande cimo, onde vamos ter fugir. Em gosto de trocar os palhaços, este já não está em rir. Se esta gente não serve para usar o poder, Talvez o povo se enverbe, já sente as costas a doer. Vivemos no grande cimo, onde vamos ter fugir. Em gosto de trocar os palhaços, este já não está em rir. Vivemos no grande cimo, onde vamos ter fugir. Em gosto de trocar os palhaços, este já não está em rir. Em gosto de trocar os palhaços, este já não está em rir. Em gosto de trocar os palhaços, este já não está em rir.